No sábado, dia 7 de outubro de 2023, um grupo extremista islâmico chamado Hamas começou um ataque forte contra Israel, começando mais um novo capítulo na longa história de guerras e conflitos, tudo nesse pedaço de terra. Pra variar, tem muita gente por aqui no Brasil, do outro lado do mundo, sentado de boa no sofá, sem muito entender o que tá acontecendo, ou as coisas que já passaram, e falando como se fosse algo simples. Como eu já visitei a região e tenho amigos tanto judeus quanto palestinos, tudo gente boa, eu senti que eu deveria mais uma vez explicar pra vocês a origem de Israel e Palestina, e por que tem tanto conflito hoje em dia. Sem muita enrolação, bora lá! Alô, alô, YouTube! O estado de Israel de hoje em dia é na verdade bem novo, criado em 1948, mas a história dos judeus, israelenses, palestinos, ou seja, os povos que habitavam esse pedaço aqui de terra, vai bem longe, e é bem complicado. Principalmente porque é uma terra considerada sagrada por três religiões diferentes, islanismo, cristianismo e judaísmo. Então como que tudo começou? Bem, alguns falam que a Bíblia ou o Torá já são suficientes pra poder explicar a origem do povo judeu, e o Alcorão pra explicar a origem do povo árabe. Outros somente aceitam evidências arqueológicas mais concretas, e tem gente que acha que é uma mistura dos dois. Bem, de acordo com as escrituras, o povo judeu é descendente de Abraão, que vivia na Mesopotâmia, e recebeu a promessa de Deus pra herdar a terra de Canaã, que é esse pedaço de terra aqui. Seus descendentes, com o tempo, acabaram formando doze tribos diferentes, que por alguns motivos muito longos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, foram parar no Egito. Aí eles foram escravizados e libertados depois por Moisés, que os trouxe de volta pra Canaã, onde eles tiveram que conquistar o povo que morava lá. Aí, depois de um tempo, se estabeleceu o reino de Israel, com os seis famosos, como Davi e Salomão, e eles construíram esse templo aqui. Mas o reino acabou se dividindo. No norte ficou o reino de Israel, com a maioria das tribos de Israel, e a capital sendo em Samaria. E no sul ficou o reino de Judá, com Jerusalém a sua capital, e a maioria sendo o pessoal dessa tribo aqui. Daí que vem o nome judeu, e também o nome da religião, judaísmo. Lá por 721 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel, lá do norte, e sobrou só Judá, que foi conquistado um pouco tempo depois pelos babilônios. Os babilônios destruíram o templo, e levaram vários judeus cativos com eles. Aí quando os persas assumiram, eles deixaram os judeus voltar pra Jerusalém, e reconstruir o outro templo. E é aí que mais ou menos o Velho Testamento termina. Algumas versões da Bíblia, que tem alguns apócrifos, e também o Torá, eles contam um pouquinho depois, sobre, por exemplo, como que os judeus acabaram expulsando os gregos que estavam profanando o templo lá em Jerusalém, na Revolta dos Macabeus. Para os muçulmanos, o povo árabe também é descendente de Abraão. Lá no começo, Abraão estava conseguindo ter filho com a esposa dele, então deu pra ele que ele podia com a serva dele. E aí essa serva acabou tendo um filho. Mas depois, quando Abraão conseguiu ter filho com a esposa dele, ele acabou levando essa serva, Agar, e seu filho, Ismael, lá pra Arábia. E daí que supostamente surgiu o povo árabe. Beleza, essas são as explicações das escrituras. Mas o que os arqueólogos e historiadores falam? A origem do povo israelense e palestino começou na mesma região. Os hebreus eram um dos vários povos pequenos que surgiram lá em Canaã. Teve uma época que eles foram parte do reino de Egito. Alguns acreditam que talvez esse domínio egípcio que tenha inspirado a história do Êxodo e de Moisés. Aí durante a Idade de Bronze, a Grécia, Egito e o Império Itita eram as maiores civilizações da região, que brigavam por terra. Depois veio o período homérico, que foi quando várias dessas civilizações entraram em colapso. Ninguém sabe o porquê direito. Com os chefões fora do jogo, várias dessas tribos e vilas menores aproveitaram o espaço deixado pelos grandes impérios. E aí eles se expandiram. Dois desses novos tribos se tornaram reinos. No norte virando o reino de Israel, e no sul o reino de Judá. Para muitos historiadores, cada um desses reinos tinha suas próprias crenças e mitologias de origem. O norte sendo politeísta e o sul monoteísta. Uma dessas outras tribos que também cresceu, se tornou um reino, eram os filisteus. O mais famoso é o Golias, aquele gigante da história da Bíblia que foi morto por Davi. E é de filisteus que vem a origem do nome Palestina. Mas quando o novo império, vindo do norte, os assírios conquistaram o reino de Israel, muitas pessoas desse reino acabaram fugindo e migrando para o reino do sul, que conseguiu resistir os assírios. Foi aí que, para muitos historiadores, muitas das crenças desses dois povos se misturaram. E o deus do reino do sul ficou mais popular. Foi nessa época que começaram a escrever o Torá. Depois disso, as histórias nas escrituras já começam a combinar mais com as evidências arqueológicas. O reino de Judá foi conquistado, destruem o templo, são levados cativos. Depois eles voltaram com os persas, deixaram eles voltar, reconstruíram Jerusalém e o templo. Aí eles se passaram a ser dominados pelos gregos. E aí expulsaram os gregos na revolta dos macabeus, ficaram um tempo independente. Até que chegou o Império Romano, que conquistou eles e criou uma província de Judá. Aí é bem mais fácil a gente saber com mais exatidão o que aconteceu, porque os romanos gostavam de escrever bastante. Um pouco depois da morte de Jesus, muitos judeus se revoltaram, tentando expulsar os romanos. E isso irritou eles, fazendo com que os romanos invadissem e destruíssem Jerusalém, inclusive o templo, que hoje só sobrou esse muro aqui, que é conhecido como Muro das Lamentações. Eles também trocaram o nome da província de Judéia para a Palestina, porque era esse o nome que muitos gregos usavam para se referir a essa região. Os romanos levaram muitos judeus como escravos e vários outros fugiram, se espalhando pelo Império. Aqueles que ficaram mais perto de Roma acabaram migrando para a Península Ibérica e com o tempo ficaram conhecidos como os Sefaraditas. E alguns outros migraram mais para o norte da Europa e ficaram conhecidos como os Askenazes. Mas por séculos, como vocês imaginam, eles foram perseguidos. Quando chegaram os muçulmanos, eles conquistaram tudo. E muitos que antes eram cristãos ou politeístas acabaram se convertendo ao islamismo. Foi até bom essa conquista dos muçulmanos, porque eles toleravam bem mais os judeus do que os cristãos naquela época, contanto que eles pagassem o imposto. É claro que depende do reino, também depende do cara que está liderando naquela hora. Por algum tempo também, muitos judeus acabaram enriquecendo, porque eles serviam de ponte no comércio entre o mundo cristão e o muçulmano. Mas a reconquista na Península Ibérica e as cruzadas para tentar reconquistar Jerusalém aumentaram os sentimentos antissemitas, e muitos judeus começaram a ser mortos de novo. Por exemplo, uma época na Espanha teve a Inquisição, onde mataram milhares de judeus e muçulmanos, e o resto era obrigado a se converter ou ir embora. Nessa época já tinha o Império Otomano, dominado pelos turcos, que aliás, os turcos não são árabes. Os árabes estavam lá, agora viveram sob domínio otomano. Eles só têm a mesma religião, mas os turcos chegaram lá um pouco depois na jogada. Aos poucos, eles vieram migrando lá da Ásia Central. Como muitos judeus tinham uma vida um pouquinho melhor no Império Otomano, por causa das perseguições na Europa, muitos fugiam para lá. E outros também foram para as Américas. Com o tempo, muitos judeus estavam se considerando uma nação sem terra, e eles estavam ficando cansados de ser nômades. Foi aí que começou a surgir um movimento chamado sionismo. A meta desse movimento era de criar um país para os judeus. Assim, eles não só teriam uma terra para eles, como também estariam seguros de perseguição. Quando começaram a descobrir essas ideias, os otomanos, que ainda mandavam no local, não gostaram nem um pouco. Eles já estavam começando a ter problemas também com os árabes, e também estavam ficando cansados do domínio turco. Aí chegou a Primeira Guerra Mundial, e os otomanos se uniram com a Alemanha. Para ajudar a lutar contra eles, os ingleses pediram a ajuda dos judeus, prometendo que, se eles ajudassem, os britânicos iriam ajudar a criar um país judaico para eles. Mas, ao mesmo tempo, lá com os árabes, os britânicos também fizeram uma promessa parecida. Falaram que, se eles ajudarem a derrubar os otomanos que controlavam a região, eles iriam apoiar um país árabe unificado. E vocês devem imaginar o que aconteceu. Com o fim da guerra e o fim dos otomanos, as terras do Oriente Médio foram divididas entre o Reino Unido e a França. Tinha até um pedaço da Turquia, que ia ser da Itália e outro do Império Russo. E é aí que começou o conflito moderno entre Israel e Palestina. Com o tempo, os britânicos foram dando mais autonomia para o povo árabe que morava lá no Iraque e na Transjordânia, até que eles anunciaram apoio para a criação de um Estado judeu lá na Palestina, onde tinha uma comunidade judaica, embora que naquela época ainda era minoria. Os árabes do local, que já estavam bravos por não ganharem um país unificado, como tinha sido prometido, depois desse anúncio, muitos se revoltaram, e alguns que são mais extremistas e violentos começaram a agredir judeus, e os judeus do local começaram a se defender. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, ainda mais judeus fugiram e chegaram lá na Palestina, inclusive sobreviventes do Holocausto. O que começou a revoltar ainda mais os palestinos do local, que não estavam gostando de tanta imigração dos judeus, fazendo com que os britânicos de lá, que estavam governando lá, controlassem a imigração dos judeus por um tempo, que já tinha crescido para 33% da população em poucos anos. Mas fazer isso revoltou os sionistas que já moravam lá na região, e alguns extremistas começaram a se revoltar e agredir árabes do local. O apoio do Estado judeu cresceu muito quando o mundo viu as atrocidades que fizeram com os judeus lá na Alemanha. Com as tensões crescendo na Palestina, os britânicos, vendo a bagunça que eles meio que criaram, começaram a sair de cena de fininho, e deixando a ONU se virar. Como agora já tinha bastante judeu lá, e reconhecendo o direito de um território dos judeus, e também não querendo repetir a história de expulsar os judeus de novo, a ONU fez um plano que dividia a Palestina em dois países, um para os judeus, nos locais onde eles eram a maioria, e outro para os palestinos, com Jerusalém sendo um território neutro internacional. Os judeus concordaram com o acordo, mas os árabes não, causando um conflito armado entre os dois. Essa batalha, os israelenses chamam de Guerra da Interpedência, porque logo depois, eles declararam a criação do Estado Judaico. E os palestinos chamam essa batalha de Nakba, que significa o desastre, principalmente porque várias comunidades palestinas foram destruídas nessa guerra, e cerca de 750 mil palestinos foram deslocados. Quando eles declararam o Estado Judaico, no dia seguinte, os países árabes vizinhos invadiram Israel por todos os lados, começando a segunda fase desse conflito, a Guerra Árabe e Israelense. No final, Israel ganhou, conquistando mais terras, enquanto o Egito pegou a Fata de Gaza, esse pedacinho aqui, que é o que está aparecendo no jornal esses dias, e a Transjordânia pegou a Sirjordânia, que é esse pedaço aqui, e aí eles mudaram o nome do país para Jordânia. Com esse conflito, ainda mais palestinos foram expulsos, e ao mesmo tempo, judeus, que já viviam por gerações em outros países árabes, também foram expulsos. Mostrando ser um país com capacidade de se defender, mais judeus da Europa migraram para Israel. Em 1967, as tensões entre os países lá estavam bem altas, e tropas do Egito começaram a se mobilizar para perto da fronteira. Mas Israel, querendo se prevenir, surpreendeu todo mundo, atacando primeiro, e com muita eficiência. E em seis dias, eles acabaram com os exércitos egípcios, sírios e jordanianos, e dobrou seu território. Novos assentamentos israelenses começaram a ser criados em território que era palestino, e a ONU cria uma resolução falando que muitos desses assentamentos são ilegais. Seis anos depois, o Egito e a Síria atacam de novo, até com apoio soviético, mas Israel ganhou de novo, com apoio dos Estados Unidos. Muitos países árabes, bravos com isso, aumentaram o preço do petróleo em 70%, e diminuíram a produção em 5%, criando a primeira crise de petróleo. Pouco depois, Israel começou a fazer acordos de paz com o Egito, e devolveram o Sinai. Mais uma hora, Israel declarou Jerusalém como a capital do país. E aí, juntando com os problemas de má distribuição de água para palestinos por lá, muitos deles se revoltaram. E aí que surgiu o Hamas, o movimento islamista palestino contra Israel, considerado por muitos como um grupo terrorista. Enquanto isso, a Organização para a Libertação da Palestina, que é uma organização criada pela Liga Árabe, lá em exílio, na Algéria, declara o Estado Independente da Palestina em 15 de novembro de 1988, com Jerusalém, a sua capital. Em 93, Israel faz as pazes com o segundo país árabe, a Jordânia. E também faz o Acordo de Oslo, que deu um pouco mais de autonomia para os governos palestinos, que viviam na faixa de Gaza e na cidade de Jericó, e também nessa Jordânia. Alguns extremistas israelenses ficaram bravos com esses acordos, e até assassinaram o primeiro-ministro de Israel. Aí teve mais brigas, mais conflitos, várias trocas de governo israelense, o segundo intifada, Israel começou a fazer uma muralha e mais ataques terroristas. Em 2005, Israel saiu da faixa de Gaza, dando controle para os palestinos da região, mas ainda controlando as fronteiras. Com nova autonomia, os nacionalistas palestinos do grupo Hamas ganharam controle de Gaza, deixando Israel preocupado. E teve mais bombardeios, que destruiu muitas coisas dos dois lados. De um lado, pessoas condenam Israel pelo uso excessivo de força na retaliação. Do outro lado, pessoas condenam os grupos extremistas por usarem escolas e hospitais como base e escudo humano, sem contar os atentados contra civis. A maior parte dos extremistas palestinos estão em Gaza, no governo de Hamas. Por isso que desde 2007, o conflito tem sido mais entre os dois. E é o que tem acontecido nesses últimos dias também. Na Cisjordânia, quem manda mais é o partido oponente de Hamas, o Fatah, e os dois já brigaram para o poder também. É difícil separar a Cisjordânia porque além de cidades e vilas palestinas que existem lá, também tem colônias israelenses já por muitos anos. Além disso, os dois não concordam sobre o status de Jerusalém. E tem muitos argumentos tanto do lado de Israel quanto do lado da Palestina, que eu vou deixar aqui na tela vocês podem fazer pausa, fazer um print para dar uma olhada. E agora, mais recentemente, o que aconteceu? O Hamas fez seu ataque mais violento até então, atirando mais de 5 mil mísseis contra Israel. E vários soldados invadiram o país saindo de Gaza, sequestrando civis, fazendo torturas e causando pânico. Então, como vocês devem perceber, o conflito está longe de terminar. Uma coisa importante da gente entender é que você apoiar Israel ou apoiar a Palestina não quer dizer que você é de esquerda ou de direita. Porque normalmente a esquerda está mais ligada com socialismo, controle de Estado, a direita está mais ligada com livre mercado, essas coisas. Mas, lá, não é isso. Lá, um lado extremo apoia somente o Estado palestino e o outro lado extremo apoia somente o Estado israelense. Enquanto o meio, que na verdade é a maioria das pessoas, quer encontrar um meio termo. Mas eu falei um pouco mais disso, com mais detalhes, naquela minha série sobre Israel, judaísmo, que vocês podem olhar clicando no link aqui embaixo. Hoje, Israel é bem mais forte militarmente, mas não ousa invadir a Cisjordânia ou a Faixa de Gaza, porque com certeza vai causar uma retaliação enorme dos países vizinhos. Ao mesmo tempo, o Hamas não tem força suficiente para conquistar Israel, por isso eles usam mais táticas de guerrilha e atentados terroristas. Lembrando, gente, que o Hamas não representa a maioria dos palestinos. Assim como a maioria dos judeus querem a solução pacífica, a maioria dos palestinos também querem. Mas o grupo terrorista conseguiu controlar a Faixa de Gaza e usa seus recursos para fazer o terror e assim tentar cumprir um dos seus principais objetivos, que é destruir Israel, os judeus e também os cristãos de lá. Então é isso, gente. Agora você sabe um pouquinho mais sobre o mega resumo da história daqui, para pelo menos ter uma base quando verem um jornal saber o que está acontecendo. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda não sabe direito dessa história e precisa ouvir um pouco mais. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima.